Música Todos os anos a Cate traz para a AgriShow as publicações do Centro de Comunicação Rural. São publicações editadas no Centro de Comunicação e escritas por técnicos, pesquisadores e por parceiros nossos. De novidade nós temos o diagnóstico da piscicultura no oeste do estado de São Paulo, um estudo que foi feito com as várias cadeias pesqueiras. Temos outras publicações que já estão há alguns anos e são variadas, sobre leite, peixes, vinho, cerca elétrica, cogumelo, florestas. São várias publicações que podem ser adquiridas também durante todo o ano na sede da Cate em Campinas. Procure pelo nosso site que você terá a lista de publicações no www.cate.sp.gov.br. Música Música Música